Salmo 23, Salmo de Davi O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 27, 10 aspectos da confiança em Deus, base da oração respondida. Salmo de Davi O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não vacilaria, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo me esconderá, por me ar sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que me oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando Tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a Ti, o Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face, não rejeites ao Teu servo. Com Tua ira, Tu fosses a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldades. Pereceria sem dúvida se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te, anima-te, anima-te. E Ele te fortalecerá. E Ele te fortalece. E Ele te fortaleceu. O Teu coração. Espera, pois, irmão, irmã, no Senhor. Espera, irmão, irmã, no Senhor. Salmo 91 Cinco coisas em que confiar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão em áspero e calcará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Amém.